O Triângulo, clima de cortar a faca e Ângelo tem discussão, com direito a castigo. A madrugada desta quinta-feira, dia 30 de março, foi marcada por um forte confronto na casa de o Triângulo. Tudo porque Moisés Figueira passou-se, discutiu com Ângelo Dall e tentou expulsá-lo do quarto porque queria dormir e chegou a cuspir-lhe. Contudo, na hora, a emissão da TV Irreality foi encerrada, e os primeiros pormenores da discussão foram conhecidos de manhã. Quando Tamara e Rafael comentavam o assunto. Ao que tudo indica, a discussão ocorreu entre Moisés, Ângelo Dall, Mariana e Sara. Começou por aí, depois acho que o Dall foi defender a Mariana, depois começou aí o atrito. O Dall estava no chão, estava-lhe a cuspir na cara, a falar não sei o quê, e depois falou aquilo com a Sara. Vamos lá ver o que vai acontecer hoje, começou por dizer Tamara. Ao que tudo indica, Moisés terá ainda sido chamado ao confessionário várias vezes pelo mestre. Mas não cumpriu as ordens. Domingos chegou até a defender, em conversa com Isa. Que Moisés deveria ser sancionado. Pelo menos nomeação direta, declarou o concorrente de Oliveira Desméis. Logo de manhã, a TVI decidiu partilhar as imagens da discussão na conta oficial de Instagram. Com a legenda noite intensa na casa do Triângulo. Depois da festa, os ânimos exaltaram-se entre Moisés. Dall e Mariana, conheça as consequências, às 18 horas, no diário. Nas imagens, é possível ver Moisés expulsar Ângelo Dall do quarto porque queria dormir. E chegou, inclusivamente, a cuspir-lhe. Tens que me respeitar. Estou-te a cuspir e vou cuspir porque eu quero e posso tal como tu queres ficar acordado e chatear, disse o concorrente. Veja as imagens do momento.